Choo Isso é rima, você vem, mas se ausenta O beat é da hora, mas você não representa a batida Porque pra mim você é cuzão Batida, eu acabo com a batida do coração que cê tem Se é que cê vai ter alguma Porque na rima fruta cê não é perra nenhuma E eu te tiro, te retiro do meu pau Isso é rap porque eu represento essa cena underground Porque o que eu faço tá à toa Eu vou te ganhando rock, me lemando, te afegando na lagoa Porque eu faço esse encano, nem falo que é lagoa Porque a minha mente é mais grande que o oceano É malé, foi malé, família Satisfacente, olha Home, home, home Você falou que eu sou do lado, você sabe que você não chega nos meus pés Você não tem a fé, só que hoje eu te mato, estilo moço do Rua Gunes Pô, cê chega e fala que eu sou um cuzão Então agora mano, eu explico aqui na improvisação Por quê? Mano, cê falou que eu não sou ninguém Só que aprende, hoje eu sou ninguém Amanhã eu posso ser alguém Fechou? Então não vejo ganada Por isso que eu chego e agora Seu cara vai sair esculachada Então terceiro agora A rima que é rachada Aqui na sua mente Vai sair igual aqui na sua quebrada Cê vai sair com a cara quebrada Por isso que eu chego e mostro A rima mais estruturada E aí rapaziada, levantação aí ó Barulho Brasilas do Thiaguinho Barulho Brasilas do Diloco Diloco levou o primeiro round Aê, segundo round, Diloco começa, direito de resposta É a final galera Ó, pô, dá-te uma energia só do clima Ó, 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 ó Aê Pô, pra você ver, está ali essa em drama A energia da plateia junta com a energia É porrada igual Tic Doma Pra você ver, vê se o que neutraliza E as mensagens o Diloco sempre frisa Pra você ver então, como cê é o excremento Cê não é vegeta, mas cê vegeta nos pensamentos Então, só que agora, mano, essa que é noção Nem adianta pedir ajuda pra Xenang da esfera do Naga Sabe por que o moleque é um termômetro Só que na esfera cê perde o seu diâmetro Eu sou punível como um termômetro E hoje eu te chuto lá pra fora do metrô Pesado demais, cê é louco, mano Aê Cê é monstro do agonézão Cê é só um vacilão Seu talento é igual ele, mano Uma ficção, mano Interessante Aqui ele não dá E uma fita, agora eu vou ter que te falar Não é vegeta Só que a ideia injeta pra você Porque cê não tem o R.A.P Eu sei que é o vegeta, uma fita Eu vou te explicar Cê é vegeta, eu sou boku Cê nunca vai me alcançar Porque é freestyle nessa torre Que eu vou surpreenderam Isso que eu falo, cê não tem proposta Cê é vegeta Só que cê fez a fusão só com uma pasta E aí, dá pra votação aí, rapaz E aí, barulho aí Barulho pra cima, tu de louco Aê Barulho pra cima do Thiaguinho Terceiro round, quem quer batalha bógrita Soga Tiaguinho, começa BIT pesado, cara Aê 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 Cê é o Goku da imitação Por que cê não tá na prosa? Pra quem assiste sabe, cê é o Goku, só que na versão é rosa Então, vê se entende, cê é o Black Cê tenta não gargulho, mas não representa a track Representa o track, se liga, não é só para Você estima o Mr. Chateau, tá no desenho pra não fazer nada Por isso que eu chego nessa parte, só que eu te mato junto com o Madhut Te dou um chocolate Cê não dá um chocolate, eu já te explico que o meu verso de mate Sabe por que? Mano, um bagulho semelhante Como assim? Para as pessoas o desenho ele é o mais importante É o mais importante, é sim Só que é pra todo mundo rir, eu te causo o seu fim Sabe por que? Ele é o Goku, nunca vai me alcançar Mas quando pediu ajuda pra fundir, o Ajibu matar Aí, não foi você Porque cê tenta não bagulho, não tem guerra a ver Mas não importa porque eu faço na levada Sem ele a porra do desenho não seria nada Não seria nada, seu doção Porque o Goku Vegeta é o personagem principal Só que cê prefere jogar Pokémon Go Só que agora pede o celular, seu talento não encontrou Eu sempre fui assim na vida, nunca fui o principal Mas eu já tô acostumado na instrumental Sabe por que? Eu te explico, eu causo teu problema Eu posso até ser um figurante, só que eu chego e roubo a cena Pra você ver como cê não roubou a cena E o fistale aqui é sem algema Sabe por que? Mano, agora essa que é a noção Ele é figurante, é uma mera ilustração E aí, rapaziada, vamos dar votação aí, ó Vamos votar pão só, demorou, mano? Aí, barulho pra cima do Di Loco Barulho pra cima do Thiaguinho É isso, Thiaguinho elevou Thiaguinho campeonato Faz barulho aí, rapaziada Faz aí o barulho Aí, vai ter agora o fim do campeão, tá ligado? Então o Thiaguinho vai soltar a voz aí pra nós Soltar mesmo o bolecote Satisfação, mano, pesado demais Aí, aí, satisfação Tristar aí do campeão rapidão Aí, aí, nós, mano Tamo junto sempre aqui fazendo rima E sem saber, né, mano Que essa é disciplina Se inscreve no canal Que é tipo um fuzil Que certeza que vai roubar a cena do Brasil Esse ano, nós Vai tá sempre fortalecendo o rap E é isso que eu faço Em toda track Eu fortaleço o rap E eu mando proposta Só não fortaleço o Jasper Porque ele é um bolso Como é que aqui não tem merenda Também um salve aqui Pra o Jarengão Parte na minha mão Não me deixa no papo Porque isso é freestyle E eu não tô a papo Porque uma boa noite Que eu faço pra real Sem maldade e truta Boa noite pra geral, é nóis 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 Boa noite pra geral, é nóis